Música 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 Oh, o que é isso? Música Música Opa, nisie Música 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 Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha Com vagão de sete arroba, com um peso na Bahia Com uma cesta de ovo e sete cestas galinha Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha Com vagão de sete arroba, com um peso na Bahia Com uma cesta de ovo e sete cestas galinha Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha Ovo não sabia, ovo não sabia Ovo não sabia, ovo não sabia Agora que eu cheguei, já mandaram trabalhar Me dei uma chata pesada, acaba de me matar O lele não tem gui, o lele não tem gata Nem eu, o pai da moça, tem uma coisa pra te dar Ovo não sabia, ovo não sabia, ovo não sabia O cavalo de cirino, você me voltou solto Levanta junto, virava, cirino e pessoa é morto Você o cavalo pra lá, o atropa e a galope Adianta e contente, o caneta de cirino Eita, cadê seu senhor, tá na vila do Teixeira Não tem dia que eu não venho Ovo não sabia, ovo não sabia E agora que eu cheguei, já mandaram trabalhar Me dei uma chata pesada, acaba de me matar O lele não tem gui, o lele não tem gata Ei, o pai da moça, tem uma coisa pra te dar Ovo não sabia, ovo não sabia É outro cantar de boi, você ainda pode cantar A fome é que vai comer, o sono que vai dormir Fala direita o menino, meu caminho é por aqui Ovo não sabia, ovo não sabia Atirei na fomba escura, pegou na fomba peguei Você era bem divertente, tirava isso tudo a feia Ovo não sabia, quando eu vim de lá de cima Passei no jogo da bola Não tem cara pra toleno Percebeu na escola Quero falar Ovo não sabia, ovo não sabia Não vou não sabia Essa casa é calhada Por dentro, por fora não Por dentro, a luz de rosa Por fora, na xiricão Quero, ovo não sabia Ovo não sabia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL